Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente, mais uma collab aqui de domingo com vocês, com as amigas. Eu acho que vocês perceberam que essa semana o único vídeo que eu tô postando é esse daqui da collab, tá? Então quem me acompanha lá nas redes sociais viu que eu tô tendo um perrengue essa semana com um parente meu que tá hospitalizado, num estado muito grave e tal. Infelizmente eu não consegui gravar vídeo aqui pra vocês, tá? Mas se Deus quiser ele tá melhorando, se Deus quiser essa semana vai voltar tudo a normal. E apesar do tema escolhido pelas amigas hoje, que eu sempre deixo o link de todas elas aqui embaixo na descrição, gente, torcido fazer uma maquiagem aqui com vocês usando produtos até 15 reais. Então a gente vai fazer aqui uma maquiagem juntas usando produtos até 15 reais. No entanto, antes, gente, eu gostaria de pedir licença pra vocês pra usar apenas um tônico aqui, que seria no caso importado e caro, que é esse daqui da Clarins, tá? Que esse daqui eu recebi da Octoly. Então quem me acompanha aí no canal sabe que a Octoly mensalmente envia produtos pra gente de várias marcas, né? Que é ela que faz esse trâmite entre as empresas e as influenciadoras digitais. E aí o que que acontece? Nós não trabalhamos pra Octoly, a Octoly não paga a gente, as empresas também não pagam a gente, mas eles pedem ao menos pra gente apresentar esses produtos aqui pra vocês, tá? E geralmente eu apresento no meu vídeo de recebidos. Se eu não gravei recebidos essa semana, eu vou gravar na próxima. Só que o prazo pra eu apresentar essa loção aqui pra vocês da Clarins, essa loção tonificante, era hoje. Então minha única opção foi incluir essa loção aqui nesse vídeo, tá, gente? Que eu recebi carinhosamente da Clarins gratuitamente através da Octoly. Tô testando aqui em vídeo com vocês, mas eu já falei outras vezes pra vocês que na Clarins eu confio, que os produtos dela são maravilhosos, eu tenho uma coleção, inclusive tô devendo um tour no meu banheiro pra vocês e vou fazer em breve. Agora sim, terminei de fazer aqui os meus cuidados com a pele, gente, vamos aos produtinhos de R$15, tá? Eu separei aqui o corretivo da Adversa pra mostrar pra vocês, tá? Esse aqui acho que foi um dos únicos que eu não cheguei a conferir o preço no site, eu peguei como base o site da Fashion Makeup, da loja Mauro Bijuterias e de alguma outra aqui. Durante o vídeo eu vou falando aqui pra vocês, tá? Esse aqui foi um dos únicos que eu não olhei, mas eu tenho quase certeza que ele custa menos de R$15, tá? Porque os produtos da Adversa costumam ser baratinhos. Então eu escolhi ele pra usar aqui no vídeo com vocês, eu vou usar ele aqui como base de sombra. E assim, gente, os produtos da Adversa são muito bons e o corretivo também, só que se eu fosse escolher entre, por exemplo, o da Adversa e o da Mislari ou o da Adversa e o da Mahave, eu ficaria com ou com a Mislari ou com a Mahave, tá? Mas eu quis variar um pouquinho aqui nas marcas pra não usar as mesmas marcas, tá? Mas não quer dizer que o corretivo da Adversa não seja um bom corretivo. Como paleta, gente, assim, se você procurar paletas pequenininhas assim, tanto da City Girls, quanto da ASP Color, da Ruby Rose, todas elas custam menos de R$15. Aquelas redondinhas da Ruby, tem outras que são mais caras e tal, mas assim, a paleta que eu achei maior, com mais cores e mais barata, foi essa daqui da Belly Angel, tá? De 28 cores. Aquela primeira versão é maravilhosa, agora eles fizeram aqui uma segunda versão. A grande maioria das cores neutras, então eu resolvi usar ela nesse vídeo. Eu vi ela no site da loja Mauro Bigeterias por R$14,60, se eu não me engano, tá? Então essa foi a maior paleta de menos de R$15 que eu achei. E tem algumas mais caras também. Então eu vou usar ela, mas eu vou dar um toquezinho aqui com outras sombras aqui também. Minha unha, relevem, né? Porque essa semana eu não cuidei de unha, de sobrancelha, nem de nada. Mas eu vou começar com esse marronzinho aqui como transição, tá? Não vou fazer nada muito elaborado, porque tem que ser a maquiagem inteira, né, gente? Senão o vídeo vai ficar gigantesco. Muito pigmentada essa paleta da Belly Angel, gente. Assim como a primeira, é uma paleta, assim, extremamente, extremamente pigmentada. Tem uns marrons, uns azuis e uns verdes aqui. Pegar mais o roxo, olha. Várias cores aqui, como eu não vou usar ela inteira, eu vou fazer pelo menos o swatch dela aqui pra vocês verem, tá? Que as corzinhas são lindas. E, ó, esse marrom aqui pigmentou logo de cara. Olha, gente, eu vou usar só esse vermelhinho aqui, ó. Na verdade, eu vou misturar com esse aqui que é um pouquinho mais escuro. Só aqui no cantinho interno, tive que prender meu cabelo porque eu tava derretendo, tá, gente? De calor. Só pra poder usar mais uma corzinha aqui dessa paletinha, ó, eu tenho que distribuir nos dois olhos porque ela é bem pigmentada mesmo. Eu quero aproveitar, já que vocês sempre me pediram pra eu usar essa paletinha aqui, esse quartetinho Chrome da SP. Ai, gente, tomara que ele seja menos de 15, porque esse aqui eu também não conferi. Eu olhei pra ele agora e falei, ah, as meninas sempre pedem pra eu usar e eu nunca usei, assim, em vídeo, sabe? Então eu vou aproveitar ele aqui, vou usar essa corzinha aqui, ó, que é mais esverdeadinha, pra aplicar. Ai, que linda. Esse quartetinho é o Fusion Chrome, sabe? Aquele que, tipo, teoricamente ele deve mudar de cor. Esse verde aqui que eu tô aplicando, ó, ele é um verde e um roxo ao mesmo tempo, conforme a gente vai mudando, sabe? Esse daqui é um roxinho com... é um roxinho com verde também, aí tem um roxinho com laranja, ó. Todas elas mudam de cor, olha que coisa linda. Aí eu tô usando a verdinha aqui. Olha, gente, dá até dó de aplicar alguma coisa aqui em cima dessa sombra, sabe? Mas, de tanto as amigas falarem da sombra da City Girls, e eu tenho da sombra líquida, sabe? E eu quase nunca usar, eu resolvi usar aquela nesse vídeo porque eu sei que ela é baratinha. Ela lançou uma nova, que é da linha... esqueci. Mas acho que a Jé vai mostrar pra vocês, mas essa daqui é ainda da linha antiga, que é a Metallic Ice, tá? E essa cor que eu tô usando aqui é a cor 05, que é meio que uma rose gold, sabe? E aí com um pincelzinho eu tô aplicando aqui em cima. E ela é realmente, gente, ela é igualzinho da Estila. Igualzinho. Eu esqueço de usar da City Girls, mas a bem da verdade é que eu também esqueço de usar da Estila, gente. Porque eu tô tão acostumada a ficar lá nos grites, sabe? Que eu acabo esquecendo de usar sombras líquidas com glitter também. Mas, ó, é bem parecida mesmo, ó. E bem linda. E, se eu não me engano, elas custam aí na faixa de uns R$10, né? No site dessas lojas que eu falei pra vocês. Então, muita gente fala, ah, mas na minha cidade não chega, gente. Os produtos da Mislari, por exemplo, vocês podem comprar todos na Home Makeup, que eu sempre deixo o link aqui na descrição, que dependendo do valor que você gasta, tem frete grátis. Então, você pode juntar com uma amiga e comprar. A loja Mauro Bijuterias, os preços são muito acessíveis. Eu também tenho cupom de desconto lá, que eu deixo aqui pra vocês. A Fashion eu ainda não tenho, mas eu sei que eles têm o site. Esses preços que eu vi que eu tô passando pra vocês, foi tudo online também. O delineador eu nem preciso dizer pra vocês qual que eu vou usar, né, gente? Que esse daqui, acho que vocês já sabem, né, que o delineador da Mislari é o meu favorito da vida. E ele tem o preço também super mega ultra acessível. Ó, gente, já colei aqui até o cílio postiço. Enquanto ele seca aqui, que ele ainda não tá seco completamente, eu já vou aplicando o lápis. Vocês sabem que eu tô apaixonada por esses lápis aqui da Fenza. Os coloridinhos, eu já usei aqui uns três com vocês. Hoje eu vou usar o verdinho aqui na minha linha d'água, tá? Só como detalhezinho, eu não quero muito que ele apareça, mas... Olha, gente, eu só encosto esse lápis aqui. Esses daqui realmente são muito bons, vale muito a pena. Acho que até nas lojas online, assim, que são um pouco mais caras, tipo a mais vaidosa, a Florenza, eles custam menos de 15 reais. Mas vale muito a pena porque eles são maravilhosos, maravilhosos. Agora vamos aqui pra nossa pele, depois a gente termina os olhos. Eu vou começar aqui pelo primer. Primer da linha Touch Me, da Mislari, que eu também amo. Todos os produtos da Mislari vocês encontram lá na Home Makeup, tá? Aí pra não usar a base da Mislari também, gente, que se eu não me engano, elas também custam menos de 15, acho que talvez a vegana, acho que tem umas duas que custam mais caro, o BB Cream, mas a Mislari também tem base baratinha. Eu resolvi pegar outras bases, tá? Eu peguei aqui duas da SP Colors, mas talvez ela fique escura. Tem duas cores aqui da base líquida da SP Colors. Uma é a 3 e a outra é a 4. Só que assim, em último caso, eu peguei a da Uni, que é essa daqui também, gente. Essa daqui eu adorei, super boa, baratinha. Só que assim, o único problema das bases baratinhas, gente, é esse que eu sempre acabo comentando com vocês nos vídeos, sabe? Não é que elas não são boas, é porque tem relação às cores, tá? Então a gente... Então é muito difícil a gente achar uma cor assim que fica boa pra gente. Deixa eu pegar, por exemplo, a 3 da SP Colors pra colocar aqui. Ó, certeza que ela vai ficar um pouquinho escura pra mim. Deixa eu pegar a 4 aqui. Ó, a 4 talvez dê, que a 3 é mais alaranjadinha, vamos ver. Eu quis variar um pouquinho em relação às esponjinhas, gente, e acabei não pegando a esponjinha da 7 Colors, tá? Eu vou usar essas esponjinhas aqui, ó, que vem nesses pacotinhos da Sabrina Sato. Porque eu nunca usei aqui em vídeo e eu sempre achei elas tão maciazinhas, ó, tá vendo? Então eu vou usar essa daqui em losango pra aplicar base, vamos ver. Ela vai ficar até que escura, mas vai rolar aqui. A da Uni eu já usei aqui em vídeo com vocês, testando produtos novos, tá? Eu misturei duas cores da Uni e amei, tipo, na época eu lembro que eu paguei 5 reais na 25 hoje. Eu não sei se continua esse preço, mas na época foi isso aí. Aí muita gente fala, ai Sandra, mas dá pra comparar uma base de 15 reais com uma base de 50? Em relação à qualidade, gente, o que eu queria dizer pra vocês, assim, que no sentido de acabamento, tudo, durabilidade, dá. O que acontece é que as bases de 50 reais, tipo, quem disse, Berenice, Bruna Tavares e blá, elas têm outros custos extras, custos esses que são investimento em pesquisa, que é por conta da tonalidade de cores, então você tem que ter um especialista em cores pra poder ver a tonalidade, uma química muito boa, pra poder fazer toda a mistura da fórmula, sem alterar a consistência da base de acordo com a cor. Acho que vocês já viram, aconteceu, se não me engano, com a da Boca Rosa, que alguém falou que, tipo, a cor mais clara era super líquida e a cor mais escura, ela já era mais pastosinha, entendeu? Então tem todo um processo pra isso aí não acontecer e tal. Então tem tratamento que, às vezes, eles colocam na base, como vitamina E, por exemplo, e tal. Então ela tem um custo mais caro porque tem maior custo em pesquisa. Agora as baratinhas, gente, elas não deixam de ser boas, mas elas não têm todo esse investimento aí em pesquisa, consequentemente as cores delas acabam deixando um pouco a desejar, e acaba não atendendo todas as tonalidades de pele. Pode ver que a própria Ruby Rose, quando ela começou a investir em mais tonalidades, tudo certinho, as bases delas também ficaram mais caras, tá? Mas assim, pro meu tom de pele, essa daqui da SP Colors, que foi a cor 4, ficou perfeita. Agora eu não sei quantos tons dela tem, tá? Mas eu sei que ela é baratinha também, porque eu vi, acho que no site da Fashion Makeup, tá? Vou seguir com o corretivo aqui da Adversa, embora eu esteja morrendo de vontade de pegar o da Mislari, gente, mas como eu falei pra vocês, eu nunca usei o da Adversa aqui em vídeo, então eu vou usar ele aqui com vocês pra fazer a iluminação. As esponjinhas da Sabrina Sato eu achei muito macia e muito boas, mas assim, o formato delas não ajuda muito, tá? Vou tentar usar essa aqui de coração, a pontinha do coração pra poder espalhar a corretiva. Não sei se vai rolar. Ele tem uma cobertura média, só que essa corzinha que eu tenho aqui, ela não ilumina muito, mas não tem problema, tá? Vou aqui pro contorno, gente, assim, contorno mais baratinho, de 15 reais. Na verdade, o único que eu tenho e que eu gosto e que eu poderia indicar, na verdade, não é nenhum contorno, é o pó translúcido da Mahave, tá? É o que vende, eu não sei se ele vende ainda, assim, solto, sozinho, sabe? Esse tipo de pó aqui, porque agora ele tá naquela paleta grande de 3, então eu não sei se ele vende aqui separadinho, mas quando ele vendia, assim, separadinho, ele custava na média de uns 5 reais, gente. Mas assim, é o melhor, o melhor, assim, pra fazer contorno. Olha a pigmentação desse aqui, ó. E a cor dele também é perfeita, tá? Mas como eu falei, caso ele não venda separadamente, ele tem naquela paleta de 3 da Mahave, tá? Que tem dois tipos, bronzer, contorno e um pozinho mais clarinho. Mas a paleta de 3, eu acredito que não seja menos de 15 reais. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que não seja. Mas esse daqui ainda foi dos baratinhos, ainda foi o melhor que eu experimentei, o melhor. Blush, gente, eu separei aqui da Ruby Rose, tá? Esses trilzinhos aqui que eu amo. Esse que eu peguei aqui é o Pink Check, é isso, né? Que ele vem tanto blush quanto iluminador, mas eu vou usar só o blush, tá? Vou pegar essa corzinha aqui, porque eu quero mesmo é ficar chinelada. Mas tem vários, sabe? Baratinho, gente, tem vários. Eu tinha pego esse daqui, ó, da Pop, que também é baratinho. O da Deli Deli também é baratinho. Ah, o da Deli Deli é lindo, gente, esqueci dele. É esse aqui, ó, ele já é mais alaranjadinho, mas ele também é lindo. Ah, eu olhei ali, blush tem vários, gente. Na verdade, acho que a maioria dos meus blushes nacionais custam menos de 15 reais. São poucos os que não custam, sabe? Acho que mais o da Bruna Tavares e tal. Mas a grande maioria deles custam e eu adoro, ó. Acabei misturando aqui os dois. O da Ruby Rose e o da Deli Deli, ambos são lindos. Os pós eu nem preciso falar, né, gente? Nem preciso falar, porque, assim, acho que de todos os nacionais que eu tenho, dos baratinhos, esses daqui são os meus favoritos. Então, eu não consegui mudar, não consegui pegar outro. Então, vão ser eles que eu vou usar mesmo, ó. Vou usar o mineral da Miss Lari aqui, ó. Lá na Home Makeup, tá, gente? Da Miss Lari. Na parte de baixo dos olhos, que ele é mais clarinho, então ele já ajuda a dar aquela iluminada. E o da Playboy eu vou usar no restante do rosto. Nossa, eu sou daquela, gente, que depois quando eu olho eu tô toda suja, assim, sabe? E muitas das vezes eu esqueço de usar, porque eu não economizo esses pós. Ó, dá pra pegar até daqui pra usar agora de tanto pó que eu derrubei na minha roupa. Gente, acho que a Bruma mais barata que eu tenho, uma das melhores, é a My Delicious da Miss Lari. No site da Home Makeup ela tá na faixa de R$13,99, então vai ser ela que eu vou usar aqui. Ah, ela tem um cheirinho de abacaxi. A abacaxi é a minha favorita, gente. Eu sou dessas que toma banho mesmo, né? E olha só, eu vou dar uma retocadinha aqui na minha sobrancelha. Eu não mostrei, eu comecei o vídeo já com a sobrancelha pronta, mas eu usei essa daqui da Mahave. Que das baratinhas pra mim é uma das melhores. Até o pincel que eu usei também custa menos de R$15, gente. Que esse aqui eu lembro que eu comprei na perfumaria lá perto de casa, que é o da Rubik's, né? Eu paguei R$14,00 nele e eu comprei de tanto que a Jessica meio que fala bem dele. Realmente, acho que dos pincéis de sobrancelha assim, desses chanfradinhos, esse daqui é o mais fininho que eu vi. Eu só vou retocar algumas partezinhas com a pomadinha da Mahave. E vou finalizar ela com esse eyebrow aqui da City Girls, tá? Que é um negocinho assim, ó, de sobrancelha que, sei lá, gente, eu só sei que ele é muito bom. Eu vou pentear aqui a minha sobrancelha pra cima com ele e dar aquela finalizadinha. Iluminador, gente, eu escolhi esse lindíssimo aqui da SP Color, gente, que eu espero que ele ainda esteja sem a venda, sabe? Essa cor que eu peguei aqui é a 02, vem produto pra caramba aqui, ela é mais rosadinha. Gente, mas pensa num iluminador lindo, fininho e lindo, ó. Ele brilha, só que ele não é aquele iluminador grosso que marca, sabe? Ele é bem, bem, bem fininho. É a coisa mais linda, olha. Máscara eu vou usar a Trópico, da Ruby Rose, tá, gente? Que das baratinhas é a minha favorita, que até no site da Maquiadora eu vi por R$14,90. Então, é ela que eu vou usar aqui. Agora aqui, pra concluir, eu tava em dúvida de qual batom eu ia usar, porque tem muitos batons baratinhos e maravilhosos. Eu ia usar os novos da Ruby Rose, só que aí, como eu já tô com uma make mais tcharam, então eu optei pelo lip tint, que tá sendo a sensação do momento, né, e que eu amo, eu estou viciada em lip tint. E esse daqui é o lip tint Glow, da Face Beautiful, mas eu gosto de todos os lip tints que eu tenho, gente. Seja uma Rave, Miss Lari, Ruby Rose, todos, 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 desde os mais baratinhos ao mais clarinhos. Então, eu vou usar esse daqui, que ele tem brilhinha. E nossa make aqui, concluidíssima, gente. Make bafo, que eu amei, amei, amei. E tudo só com baratinhos e produtinhos que custam menos de R$15,00, gente. Menos de R$15,00. Agora, eu só queria deixar duas dicas aqui extras pra vocês, tá, gente? Dá sim pra fazer uma make bafônica, só com baratinho, como vocês estão vendo. No entanto, gente, eu ainda acho que base é uma coisa que vale investir um pouquinho mais. Ou na base, ou na base, presta atenção no que eu tô falando, ou na base, ou em uma bruma fixadora à prova d'água. Eu digo isso pra vocês, gente, porque aqui no meio da minha make, quando eu parei aqui pra arrumar meu cabelo e tal, desceu uma lagriminha aqui dos meus olhos, né, acontece normal, né, de vez em quando com a gente. E no que escorreu a lagriminha, a minha base saiu. Então, assim, tipo assim, essa base da SP Colors, que foi a base que eu usei, ela é muito sequinha. Tem um acabamento muito bonito, tal, como vocês estão vendo. Só que ela não é resistente à água, então eu não posso nem pensar em chorar e em suar com ela. Então, se você não quiser investir em uma base mais cara, que seja à prova d'água, eu sugiro que vocês investam, pelo menos, em uma bruma fixadora que deixe a maquiagem à prova d'água. Alguma coisa que possa ajudar a fazer a base durar mais tempo, entendeu? Como eu vou ficar o dia todo com essa maquiagem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha bruma fixadora da Urban Decay, que ela é um produto bem caro, tá? Que ela é à prova d'água, então eu preciso que essa maquiagem aqui dure o dia inteiro, que hoje é dia dos pais e tal, nós não vamos sair, mas vou fazer almoçinha especial com o marido. Então, eu quero que a maquiagem dure o dia inteiro, eu vou aplicar a All Nighter, que a All Nighter vai fazer toda a minha make ficar à prova d'água. Todo o resto, gente, sombra, delineador, tudo que eu usei aqui baratinho, eu tenho certeza que vai durar. Se o lip tint não durar o dia inteiro, eu posso retocar ele quantas vezes eu quiser, mas a base e o corretivo é muito mais difícil de retocar. Então, eu sugiro que essas bases, na verdade, não é nem por ser baratinha, só por não ser à prova d'água, tá? Mas se o produto que você estiver usando não for à prova d'água, que você use só em lugar, que você tem certeza que você não vai suar, que você não vai chorar, que nada vai acontecer, ou que você aplique uma bruma fixadora por cima, que deixe a sua maquiagem à prova d'água, gente. Mas, no geral, tudo que eu usei aqui, eu amei, tô apaixonada por tudo. Me contem vocês agora aqui nos comentários quais os seus produtos baratinhos, favoritos aí pra gente, trocando as nossas figurinhas, e vamos correr lá no canal das amigas pra conferir a make delas também e ver quais os produtinhos que elas usaram, gente. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação, gente. Ativa aí o sininho das notificações pra vocês ficarem ligados em todos os vídeos que eu postar aqui no canal, e nos sigam lá nas redes sociais, porque lá a gente tá sempre conversando, fofocando, trocando informações, eu tô sempre postando dicas de make pra vocês por lá também. Todos os links de tudo vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!